A gente compreende o desespero de algumas mulheres que têm uma gravidez indesejada sem condição financeira. Então, uma maneira de colaborar, de dar alternativas, foi criar uma instituição que alberga durante um período mulheres que estão nessa condição de risco. E aí eu descobri que, na verdade, o presidente era o Luiz Eduardo Girão, um cara extremamente visionário, que busca despertar essa consciência social. Então, a gente tem relatos espetaculares de crianças que nasceram lá, de mulheres que hoje estão com a vida bem encaminhada. Ele já compreendeu um ao outro, o melhor de tudo. Ter amor à minha filha. Ah, eu amo minha filha. Além deste projeto, há mais de 12 anos, o Eduardo Girão apoia vários trabalhos sociais, como escola infantil, escola de música e escola de futebol. Também organiza marchas pela vida e produz filmes que já impactaram a vida de mais de 4 milhões de pessoas.